E aí, acompanhado pelo palco, Maurício e Pabllo. E aí, agora a gente vai poder analisar. Bom, galera, vou começar o meu show aqui agora, com muita boa, com muita alegria, quero ver tudo muito interessante. E aí, eu vou começar com a música nova, que eu recebo meu repartório, que chanta, e vai vir. A outra, vai na outra. E aí A outra, vai na outra. A outra, vai na outra. A outra, vai na outra. Vai na outra, vai na outra. A outra, vai na outra. E aí A outra, vai na outra. 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 A outra, vai na outra, vai na outra. Garota de Ipanema! Bom, eu vou fazer um negócio aqui muito legal. Vou chamar minha nobre Vitória. Bom, gente, agora é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou entrar para trás e vou tocar a garota de Ipanema. E a minha noiva, a Vitória, vai adicionar a todos vocês. Aê! Aê, Pericel! Aê! Aê, Pericel! Aê, Pericel! Aê! 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 Boa noite. 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 Boa noite.